Ah, o jogo do amor. Tá aí um troço que não tem regras. Do dia pra noite a gente vira a outra pessoa. E se vê fazendo coisas que nunca pensou fazer. Do nada a galera fica biruta. Virada. Doidinha. Sem limite. Se você é do tipo que ama loucamente, a gente entende. Porque é assim que a gangue ama você. Dia dos namorados gangue. A loja que me entende. A loja que me entende.